Música Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje é sobre casamento Como vocês sabem Eu tô ronçando as vezes nos vídeos, gente Mas é porque tem muita gente que ainda não sabe Eu me casei agora no final de 2016, em novembro E eu tô, assim, falando um pouco Sobre tudo que aconteceu no casamento Eu não falei antes por conta que a correria não deu Mas enfim Hoje eu vim gravar um vídeo Que muita gente tá me perguntando Sobre a minha playlist de casamento As músicas que eu coloquei na minha cerimônia Como foi, quais foram as músicas Então eu vou mostrar Tudo pra vocês Lembrando que eu sou evangélica, tá? Eu sou evangélica Então as músicas que eu coloquei Vai de acordo com o que eu acho Com o que eu penso Com o que eu penso sobre religião Com o que eu penso sobre Deus Com o que eu penso sobre o universo Com o que, assim, com a minha consciência, tá bom? Então, assim, não é porque eu coloquei umas músicas no meu casamento Que você vai ter que colocar também Não, não tem isso, gente É, vai de religião Vai do seu, da sua intimidade com Deus Do seu pensamento com Deus Da sua mente Então, assim, eu vou falar aqui Sobre o que eu fiz O que eu coloquei no meu casamento, tá bom? Eu não quero influenciar ninguém Que é pra não dizer Ah, mas é que ele já tá Ah, mas é um pastorzinho e tal Gente, não tem isso, tá bom? Eu vou falar a minha experiência E o que foi que eu fiz E como foi que eu fiz Então Antes de um mês, se vocês gostam de vídeo Assim, vocês já deem like Se inscrevam aqui no canal, tá bom? Clica aqui embaixo Se inscrevam aqui no canal Pra gente chegar a 6 mil inscritos logo Então é isso Começando É, falar sobre a playlist de casamento É A minha playlist A minha entrada O meu roteiro Tudo da cerimônia Foi eu que montei Eu montei a ordem de quem ia entrar Quem ia entrar com quem Como que ia entrar Foi tudo eu que montei É Eu tive cerimonialista? Tive o cerimonialista Mas, assim, eu sou uma pessoa Que eu gosto muito de Fazer as coisas de perto Então, quando o cerimonialista Chegou na minha vida Eu já tava com tudo preparado Porque eu sou muito antecipada Ou eu não gosto de ser atrasada Então A minha playlist de casamento Ficou assim Primeiro entrar Primeiro entrou o noivo Com essa música aqui De Tom Carpe Tocando Alguma coisa Projeto de Deus Pensamento de Deus Presente de Deus Eu vou deixar o nome da música aqui, tá? Que agora falhou na mente Mas eu vou deixar o nome da música De amor Feito por Cristo É Não vai Se acabar Depois do entrado do noivo Veio a entrada Eu não me Eu não lembro direito Mas eu acho que eu coloquei Depois da entrada do noivo A entrada dos testemunhas principais Que foram Um casal de testemunhas E mais os padrinhos Eu iria colocar uma música Para cada um Sendo que aí Ia ficar um negócio muito Assim Complicado Para os rapazes E para a banda Que estava tocando Do nada Saindo uma música E ia entrar em outra Então eu deixei uma música Só para eles E foram entrando Como eu já falei Os meus padrinhos Não foram pares casados O único par Que foi os nossos testemunhos Que eles entraram Abriram a entrada Dos padrinhos E em seguida Entrava uma mulher E atrás um homem Uma mulher e um homem É um bom ser rapaz Não vou ser rapaz E assim foi Uma mulher e um homem Mulher e um homem E assim todos De roupas iguais E tudo assim Que eu escolhi Também tem vídeo aqui Mas eu não vou deixar A playlist aqui embaixo Para quem não viu Sobre o casamento Então Para a entrada deles Eu não lembro direito Também Qual foi a música Que eu coloquei Mas eu vou deixar Tocando aqui Para vocês verem Hoje é real Aquele sonho meu Hoje sou feliz E te agradeço Deus Por ter encontrado Alguém que me faz bem E pelo teu cuidado Entrou Eu não lembro direito Mas eu acho que Quem entrou Foi a florista Em seguida A entrada dos padrinhos Eu coloquei a florista Não Eu acho que eu coloquei Os noivinhos Primeiro veio os noivinhos Depois veio a florista Eu acho que foi isso Em seguida A entrada dos padrinhos Veio os noivinhos Não Veio a florista Foi Veio a florista Em seguida a entrada dos padrinhos Veio a florista Tocando uma música De perna da Brum Que eu vou deixar também O nome aqui embaixo E um pouquinho da música Tocando aqui Para vocês escutarem Então Foi essa música Que brincou Deixa eu dar mais um pouco Para vocês Vê se vocês conhecem O azul da cor Aí veio os noivinhos A florista e os noivinhos Entraram na mesma música Porque em seguida Seria a marcha no oficial Que era a hora Que eu iria entrar Então Para não complicar Também muito a cabeça Dos músicos Eu decidi colocar tudo assim Então Ficou um negócio Bem legal Quando sair o vídeo oficial Vocês vão ver Melhorzinho O que é que eu estou tentando dizer Na minha entrada Foi a marcha no oficial Na verdade Eu não queria A marcha no oficial Eu não vou Dizer para vocês Que era isso Que eu queria Não, eu não queria Eu queria que tocasse Uma música que marcou O relacionamento da gente Que é uma música De Bruno Mars Sendo que assim Não é que Ah, eu acho errado Não, não é isso Mas como é numa igreja É algo assim Mais privativo, né Uma coisa assim Vai da doutrina De tudo assim Relacionado à igreja Eu achei que ficarem Um pouco meio assim Desproporcional Para o momento A música Pelo fato de ter sido Uma igreja E tudo mais Então eu coloquei Só a marcha mesmo Aí depois que a gente entrou Começou o casamento Aí tocou a marcha Eu entrei Comecei a chorar Mas isso aí Vocês vão ver No vídeo oficial Então Aí em seguida Por último O pessoal lá falando Entre as alianças Entrou o meu priminho lindo Maravilhoso, gente Vocês veem a foto Dessa figura Eu vou deixar até A foto dele aqui Para vocês verem A carinha de fofo dele Ele tem 4 aninhos O Matheus E ele entrou E tocando a música Que eu também não lembro Mas eu vou deixar a música Aqui tocando Para vocês verem E o nome aqui embaixo Porque é tanta coisa Que eu acabo meio que esquecendo Então gente A playlist foi essa Da cerimônia Do meu casamento Para a recepção Eu não tive muito isso De Ah não Por conta que estava na igreja Por conta que eu Gosto muito de música internacional Acredito eu Que música internacional Não interfere muito Existem umas músicas Onde você sabe A tradução das letras Que realmente Não dá para você escutar Não só para você ser cristão Mas para você ser ser humano Assim como existem Várias outras músicas Por aí Depravadas Que você Não precisa nem ser evangélico Para saber que é uma coisa Que não lhe traz coisa boa Não é bom para você Não é bom para o seu corpo Para a sua alma Para a sua mente Então assim Eu Na cerimônia Na recepção Eu já coloquei É umas músicas internacionais Que eu gostava Como é Ed Sheer Bruno Mais É umas músicas Bem legais Que eu gostava mesmo Eu vou deixar até O nome das músicas aqui Para vocês verem Eu não vou lembrar de todas Por conta que Muitas delas Foi escolhidas pelos músicos Da recepção Então eu não vou Lembrar muito Mas aí eu vou tentar Procurar o máximo Vou deixar por aqui Passando Os nomes das músicas Para vocês saberem Então foi isso A minha playlist de casamento Foi essa Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês dêem like Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Da minha playlist E como vai ser a de vocês O que vocês pensam Se vocês são evangélicas Se não O que vocês acham Sobre ter música internacional No casamento Se é uma coisa Que para vocês não dá Se é uma coisa Que para a religião De vocês não dá Comenta aqui embaixo Que eu vou adorar saber Eu sempre leio os comentários E adoro saber O que é que vocês comentam Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Vocês dêem like Não se esquece Clique aqui embaixo Se inscreve no canal Beijão E até o próximo vídeo